Fala Nação Azul, é, vamos ficar na torcida que dê certo com esse jovem treinador aí, uma Série A do Brasileiro, não é sub-20, não é sub-17. Você, pra comandar um vestiário, você tem que ter sido um ex-jogador, um cara com bagagem, com experiência, com... Mas tô na torcida por você, viu, garotinho, que Deus te abençoe. E precisamos, Ronaldo, Paulo André, precisamos de reforços, meu amigo. Série A não é campeonato mineiro, não é sul-americana, é um campeonato muito duro, difícil. Precisamos de atacantes de beirada, de muita qualidade, de um zagueiro de qualidade, um cabeça de área de qualidade. Precisamos de cinco jogadores de muita qualidade pra ser titular absoluto. E não, novamente, infelizmente, eu vou ter que falar a verdade pra torcer. Nós vamos brigar lá embaixo novamente, valeu? Mas a gente tem que torcer, nação, tem que empurrar o time e ajudar pra que façamos uma Série A entre os dez ali, porque esse time aí é um time limitado.